Fala pessoal, hoje vou dar aqui mais uma dica usando o meu Galaxy S21 Também serve para outros Galaxy, principalmente os mais recentes Que é sobre como forçar alguns aplicativos em tela cheia Isso aqui é interessante principalmente na questão dos jogos Aqueles jogos que não ficam ocupando a tela cheia Que geralmente eles vêm até a câmera aqui só Então, chegar nessa opção é muito simples Você vai vir aqui em visor Aí o visor vai ter aqui, aplicativos em tela cheia Aí perceba aqui que eu já liguei os jogos Asphalt 9, Call of Duty, tá vendo? O Crash, o Fuso, o Gears Club Aí tem o Mario Kart O Netflix já veio, habilitado assim Aí veio o Odmar, o Odyssey, o Orbia Project Cars, Shadow Fight Basicamente eu fiz isso em todos os jogos E eu vou estar testando aqui para vocês Eu vou abrir um jogo Eu vou abrir aqui o Unkillend Que é um jogo que não fica em tela cheia Aliás eu vou pegar um jogo lançamento aqui Vou pegar o Gears Club Para você dar uma olhada Ó, veja que antes ele ficava até a câmera aqui Agora pela tela inicial já deu para ver que ele está ocupando a tela inteira Então a ideia do aplicativo, da opção é justamente essa Ele não parar a tela aqui onde está a câmera E ficar a tela inteira Ficar mais aproveitável Então pessoal, deixo a dica para vocês Sugestões deixem aí nos comentários Valeu e até mais E aí E aí E aí E aí